Esse livro é um livro bem legal e o título dele é Por que as zebras não têm úlceras? E o que esse cara fala? Que quando uma zebra é perseguida por um leão, ela se beneficia da força da sua reação bater ou correr, da luta ou fuga. Ela se beneficia disso para ela ter força para fugir do leão. Quando a caçada termina, a zebra volta para o normal. A fisiologia da zebra volta para o normal. O que pode acontecer é ela tremer, tremer. Isso é uma dica bem legal, tá? Quando a gente passa por algum evento estressante, o nosso corpo muitas vezes vai querer voltar para o normal tremendo. Tremendo. Isso é autorregulação, tá? É autorregulação. Então, se o seu filho se assustou, aconteceu alguma coisa, e ele está tremendo, deixa tremer. Se você aconteceu alguma coisa e de repente deu umas tremidas, deixa tremer. Tremer faz autorregulação corporal, tá? Faz autorregulação, deixa tremer. Essa zebra aí vai dar uma tremida e vai seguir tranquilamente lá pela selva, pela savana onde ela está. O animal, veja, não fica repassando na cabeça as reviravoltas que ocorreram durante a perseguição. Nem se pergunta se terá a mesma sorte na próxima vez. A zebra, no outro dia, quando ela passar por ali, ela não vai ficar pensando, poxa, nessa esquininha aqui da savana ontem, eu quase morri. Ela não vai pensar nisso. Ela vai seguir a vida dela normal. E o que acontece com a gente? O que acontece com o ser humano? As pessoas não, né? Os nossos cérebros sofisticados nos deram as habilidades de aprender com os nossos erros, de fazer planos para o futuro. Ótimo, isso é ótimo. Mas também a de nos preocuparmos com os nossos problemas o tempo todo. Interessante, não é? A gente sabe que se sair da porta de casa, aquela vez que o ladrão assaltou, pode que tenha algum outro ladrão ali e a gente já fica pensando e aquilo não para na nossa cabeça. Ó, repassamos situações já vividas e sofremos com o que ainda viveremos, mesmo que seja algo apenas imaginado. Já, nas outras lives, eu coloco sempre uma frase. Eu já sofri por muitas coisas na minha vida, a maioria delas nunca aconteceu. Não tem problema se aquilo vai acontecer ou não. Inclusive, posso até chutar que 95% das coisas que a gente se preocupa nunca acontecem de verdade, só que tomam um tempo danado da nossa mente, do nosso corpo, da nossa preocupação. Então, e isso é uma maldição desse nosso cérebro que consegue prever o futuro, consegue pensar nessas coisas. Não tem problema, 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 não